Domingão, ensolarado Vou partir pra praia, ver os bumbus pro alto Já dei um salve nos aliados Comigo só cola de verdade as mais gata do lado Caburando o verde do borracha Sempre faço fumaça pra mente esparecer Invejoso, olha e dá risada Mas não pega nada, hoje com a mulata Eu vou pro rolê Fazer o que? Fazer o que? Tá nada não, hoje tu tá com o GS Segura a emoção Então vem com o bonde, nós faz acontecer Porque aqui mulher tu vai ter que fazer valer Fazer o que? Fazer o que? Domingão, ensolarado Vou partir pra praia, ver os bumbus pro alto Já dei um salve nos aliados Comigo só cola de verdade as mais gata do lado Caburando o verde do borracha Sempre faço fumaça pra mente esparecer Invejoso, olha e dá risada Mas não pega nada, hoje com a mulata Eu vou pro rolê Fazer o que? Fazer o que? Tá nada não, hoje tu tá com o GS Segura a emoção Então vem com o bonde, nós faz acontecer Porque aqui mulher tu vai ter que fazer valer Fazer o que? Fazer o que? Hoje tu tá com o GS Segura a emoção Então vem com o bonde, nós faz acontecer Porque aqui mulher tu vai ter que fazer valer Fazer o que? Fazer o que? DJ Ruivo el fenomeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo el fenomeno, o terror dos modinhas Obrigado.